Oi gente, troubou com vocês. Mais um vídeo aqui no canal, no caso né, e o vídeo de hoje é tipo um vlog assim do Arruma-se Comigo para o aniversário da minha melhor amiga e o aniversário da minha melhor amiga. Hoje é festa do aniversário dela, o aniversário dela mesmo é dia 8 de fevereiro, ou seja, 8 do 2. Então ela vai fazer 11 anos e tipo assim, eu tô indo por a festa do aniversário dela. O tema vai ser maquiagem, então tipo, bem adolescente, uma coisa mais. Então é isso, o aniversário dela. Arruma-se Comigo, mais o aniversário dela. Mas antes que eu comece esse vídeo, já não esquece de deixar o seu like e também ó, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho das notificações pra você não poder perder nenhum vídeo legal que vai acontecer aqui no meu canal. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, gente, eu não vou me arrumar agora, mas eu vou começar a fazer maquiagem porque eu demoro, só um e pouca da tarde, como eu já tinha dito. Então eu vou começar a maquiagem, já vou começar com a base, porque é o comum, então já vou começar com a base. E daí é isso, né? Enquanto isso eu vou falar um pouquinho aqui sobre o canal, da história, minha vida e é isso, né? Então eu vou. Bom, gente, então. Eu já tinha um canal antes, ele continuava com o Planeta da Sara. Gente, tem um espelho aqui, então por isso que eu tô olhando, tá? Então, e eu continuei com o Planeta da Sara e eu sempre fui, tipo assim, sempre entre aspas, sabe? Mas eu sempre gostei desse negócio aí de youtuber. Então, foi super legal funcionando esse ramo e eu gosto muito, sabe? Não é uma coisa chata pra mim, eu adoro. Eu acho super legal isso, então eu pretendo continuar aí futuramente. Mais alguma pergunta, galera? Tô falando pergunta bem aleatória mesmo, sabe? Vou tentar virar um pouquinho mais a câmera, pra vocês poderem me ver. Mas é isso, tô aqui, né? Vou acelerar o vídeo pra não ficar tão chato depois. Dois mil anos depois. Oi, gente. Bom, já terminei, mas infelizmente tá chovendo. Gente, tá chovendo, mas não tá chovendo uma chuva tão forte, tá dando umas traboadas. Mas tomara que não chove tão forte. Por quê, né? Mas é isso, né, gente? Então, depois, quando eu estiver exatamente pronta, eu venho aqui pra vocês. Bom, gente, eu falei que eu ia mostrar meu look. Eu vou mostrar, só vou fechar a porta. Tá meio escuro, que a luz do corredor aqui falhou. Tá ruim, mas a gente já vai trocar. Só que daí eu não vou colocar o flash, porque se for mostrar no espelho, não vai dar pra ver, entendeu? Mas eu vou mostrar assim, ó. É. Bom, eu coloquei um bucket, que mesmo estando chovendo. Aí, coloquei essa blusa, esse cropped, assim, do Mickey, escrito Love. Essa calça daqui, que eu achei super fofa. Achei muito bonitinha. Comprei ela esses dias. Como eu disse, esse bucket aqui, escrito Challenge. Esses cordões aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Esse cordão do Mickey, que eu comprei. E esse cordão aqui de amigas, que eu vou dar pra Luna. Só que ela não vai saber, né? Porque eu não cheguei lá, então eu não dei o presente. Mas é isso, gente. Ó, o que foi esse? Ah, eu também tô com o meu tênis. Aquele lá que eu mostrei no material escolar. Opa, tô mostrando aqui pra, né? Aí, aqui o meu tênis. Acho que dá pra ver, né? Não sei se dá pra ver, mas eu tô colocando aquele tênis lá, que eu mostrei no material escolar. E aí, é isso. Beijo, e quando eu estiver no Uber, eu mostro pra vocês. E aí, é isso. Gente, eu já cheguei no condomínio. Ai, meu Deus do céu, tô morrendo de calor aqui. Calma aí. Vai chegar lá nos fundos, vai lá. Não, não, não. Gato sempre, não gato sempre. Gato sempre. Fala com ele aqui, ó. Vou passar por aqui, né? Vou lá fechinha ali, tá? Mãe, meu Deus do céu, ó. Mãe, meu Deus do céu, ó. Oi! Oi, meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu, ó. Vou colocar aqui. Tô gravando, tá? Tô gravando, tá? Gente, eu já cheguei aqui no aniversário. Aniversarião, hein? Oi, gente. Ela tá tímida, ignorem. Tô tímida, gente? Não, estou tímida. Bom, gente, voltando aqui, né? Tava comendo burrinha. A gente... Parece ela na gravação. Oi, gente, mais uma. E daí é isso. A gente tá aqui, ó, bem... Andando pelo condomínio, tá? As outras estão rindo aqui, mas ok. Tá, gente, tá a nós aqui no condomínio, bem de boa. Gente, estamos andando pelo condomínio. Sempre quis fazer isso. Vou de morar no condomínio, que você pode ficar andando pelo condomínio. Oi, gente. Gente, eu vou falar o presente que eu dei pra ela, que eu não falei, não arruma isso comigo. Tô falando com eles, dá licença. Ó, desculpa, eu só dei uma maquiagem. Gente, acho que eu dei um ar-condicionado pra ela. Nossa, ele vai ser bochinho. Eu dei aquele gloss lá, gente, da Ruby Rose, que vai estar aparecendo aqui na tela. Um top... Ela botou tudo. Um top laranja, um cropped, no caso. Top laranja? Cropped. Cropped laranja, que é muito bonito. É... Aí, quando eu abrir... Uma barrinha. Aquelas barrinhas de biscoito do... Da Balduco, sabe? Com chocolate dentro. Eu ia comprar, tipo, goiabinha, só que eu comprei de chocolate mesmo. É... Um Twix. Hum... Deixa eu pensar... Ah, e uma máscara também de skincare, que a Luna me falou numa vez na chamada... Que a Luna me falou uma vez na chamada que gostaria de ganhar um negócio de skincare. Então, eu dei isso pra ela, de skincare. Uma máscara anti-festa. Antes de você ir pra festa, você passa ela. E a Luna sempre vai pra festa. Olha aqui como é que ela olha, gente. Ela sempre vai pra festa. Um monte de festa, entendeu? E daí ela tá meio desconhecida, porque ela tá com vergonha. Como eu disse, ela tá tímida. Mas ela não aceita que ela está tímida. Olha lá, lembra que lá tem casinha lá... Gente, olha que lindo isso aqui, gente. Que lindo. Eu vou ir também, velho. Gente, é um negocinho assim, sabe? Eu vou ir. Gente... Alguém me filma aqui, filma assim, por favor. Isso, segura assim, pra trás. Agora vai, abaixa. Oi, gente. Vai mais pra trás, um pouquinho mais pra trás. Mais, mais. Vai indo, vai indo. Pra falar alguma coisa... Ai, você tem que me matar. Ai, você tem que me matar. Ei, gente. Uh! Vida! Ai, tá pinicando. Tá pinicando. Bora, vai. Então tá, acabou, gente. Tá pinicando aqui a produção. Agora eu vou. Então vamos. Maravilha. Tomara que esse vídeo viralize. Ah, tá. Olha, gente. A Luna ali no cavalinho Potocó. Que é o Clayson. Deu o nome dele. De Clayson. Jubiteu. Jubiteu. O nome da que a Luna falou. Jubiteu. Vamos pra casinha. Uhul. Quem quer ir pra casa? Olha agora, gente. Vamos. 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 Vamos dar a volta. Gente, elas estão indo pela frente. Vou dar a volta pelo condomínio. Parece que eu não sei, mas eu sei de muita coisa, tá, gente? Então... Gente, não quebrando o bueiro ali, entendeu? Se alguma cair ali... Eu tenho medo de cair dentro do bueiro, tá? Eu também odeio. O que é que passa o gelo? Passa gelo? A Luna tá escorregando. Vai, 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 gente. A Lara se serve, ela fica no condomínio. Tu tá de meia, Lara. Pelo amor de Deus. A saga, gente. Eu vou cair. Ai, meu Deus. A cara. A cara tá gravando isso. Tô gravando. Gente, eu não vou conseguir subir. Eu vou morrer. Alguém segura aqui. Acabou. Tem que ser alguém mais forte. Pô, não tá tapando a porta, ele tá gravando. Oi, gente. Aqui. Não, eu vou... Não, eu vou... Eu vou ter que ir mais aqui no meu pai. Assim, mas... Não, eu vou ter que ir mais aqui no meu pai. Não, eu vou ter que ir mais aqui no meu pai. Quanto é a rua, amor. O que você tá me achando? Para de tapar a hora de levar. Isso aqui não pula. Não vai pular. Gente, é isso. Depois o mostro... É isso. Obrigado pela audiência e beijo. Não, eu vou ter que ir mais aqui no meu pai. Não, eu vou ter que ir mais aqui no seu dedo. Não, eu vou ter que ir mais aqui no teu dedo. Ele vai pra chata, ele vai pro fio, fio Mas tem muito medo, é pro fio Pra você, nessa data terrível Fio é felicidade, muitos anos, meu vida Parabéns pra você, nessa data terrível Fio é felicidade, muitos anos, meu vida É briga, é briga, é briga, é briga É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Matiu o MUNA, MUNA, MUNA Oi gente, passando aqui pra avisar que a festa já acabou há muito tempo, já é dia 10 de fevereiro Eu sei que hoje nem é dia nem hora de postar, mas ok, estou meio confusa com esse início de canal Mas é isso mesmo, vai começar a rolar algumas fotos da mesa, porque eu não mostrei Não deu tempo muito de mostrar porque foi tudo muito rápido Aí eu brinquei, depois já foi parabéns, foi tudo muito rápido Mas vai passar umas fotos aí da mesa, dessas coisas E é isso, então já vou ficando por aqui, que depois das fotos eu já vou indo embora Então um beijo e até o próximo vídeo, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho